Aí família, tá rolando o Novembro Black na Nesha Store. E usando o meu cupom TARU, você ganha o dobro de desconto na sua compra nesse mês. Pra melhorar, a Nesha tem uma promoção que você ganha prêmios garantidos na sua compra. É só você atingir um dos 5 tias da Nesha. E ao concluir sua compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário junto com a sua skin comprada. Olha esse meu pedido aqui. Eu vou receber um desses 5 rifles aqui, dessa imagem que estão passando. Já no Tia 5, são skins melhores ainda. Tem a Canevoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Fica tranquilo que o dobro de desconto não influencia no Tia da sua arma, fechou? Então corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Galera, vamos ensinar hoje na prática a como rasgar os seus inimigos, tá ligado? Pagando o YouTube, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E também não se esqueça do seguinte, velho, corre lá no meu Instagram e me segue lá no Insta com dois pés na porta pra bater a meta de 20 mil seguidores no Instagram. E quem tiver na live aí também, cara, corre lá no meu Insta lá e me segue. Vamos lá, D2. Eu vou bater varanda aqui, mano. Os caras vão dominar o fundo, tá ligado? Ó, o moleque avançou o meio ali. Se ele avançou o meio, o escuro baixo pode ser uma brecha. Porque na hora que ele dá um contato aqui, olha. Deixa ele jogando. Ele morreu? Aí os caras dominou o fundo. Mas pode vir... Ó, o cara dominou o escuro baixo. Beleza, tá dominando o fundo. Ó, o cara lá dando a cara, rapaziada. Ó, já passou, Zé. De falte plantando. Esperar os caras dão o back aqui. Beleza, deixa o cara jogar, mano. O cara vai focar nele. Mas pega, ó. Mas não pega não, o Magneto é forte. Muito melhor do que eu. Mas os caras dominaram muito rápido o fundo. E outra coisa que rolou, velho. Ó, os caras passam rapidão. Sabe o que que eu rolei? Tinha um moleque do meu time aqui na base e ele tava trocando tiro. E não explotou no mapa a hora nenhuma. Será que o cara passou tão rápido assim, velho? E ele não viu? Eu pensei que não tinha passado, tá ligado? Porque ele não explotou ninguém. Ele tava mó pagode sincero. Ele explotou um cara no carro. Mas o resto não explotou, não. Ó, antes de continuar esse vídeo. Só perguntar pra você. Você tá querendo dar aquela melhorada no seu PC. Otimizar ele pra fazer ele voar? É o seguinte, cara. Um parceiro meu, o Charlie. Dá deslagando. Faz aquela otimização selvagem. E deixa o seu PC no jeito. No tete a tete com você ali. Fechou? Se tiver interessado na otimização, cara. O Instagram dele é arroba deslagando. Tá pra ensinar a tela de vocês aí. Chega lá no Insta dele e chama ele falando. Vim pelo Taru, cara. Ele vai te dar aquela moral sensacional. Fechou? Corre lá com dois pés na porta. Tô não. E por que que minha tela tá tão estranha? É, depois eu configuro. Ó, dominaram o fundo. Fica ligeiro que meu time fortaleceu o fundo todo e esqueceu a varanda. Tá ligado? Olha lá, ó. Deixa lá, mano. Que tropa, ó. Aqui é o ângulo. Se o cara passar, vai tomar. Fica ligeiro que pode ter cara vindo varanda. Porque sempre tem um moleque atrasado que não vem com o time. Vamos, já passou o bombe. Tem um carro, tem um carro, tem um carro. É um moleque default. Come default e mata. Boa. Ó, default. Boa, bora. Galera, cê viu, né? Por que que eu comi o bombe? Porque esse menor aqui saiu comendo que era um desesperado. Então o pessoal ia focar nele. Aí eu usei o foco nele pra chegar chegando, tá ligado? Gostosinho. Cara, não é obrigatório dominar o fundo todo round em level baixo? Cara, não. Não é obrigatório nada em nenhum level, mano. Você faz de acordo com o que o inimigo faz. Vamos pôr, se você percebe que o inimigo não tá dominando o fundo, então você domina. Vamos lá. Ó, vou te tocar e dominar o fundo, mano. Duas flashzinhas. Vamos ver pra onde que vai mirando, ó. Ele tá de costas. Baguei a primeira pra dar a cara. Baguei a segunda pra tocar tiro. Os caras já recuaram, ó. Agora faz uma HE. Pra chegar chegando, que os caras tá lá na base. Vamos ficar aqui, ó. Vou chegar no pre-fire, ó. Paratão, filho. Toma. Ó, respal tá favorável? Nem um pouco. Não, peraí. Tá favorável sim. Viajei, viajei. Eu vou dar um pedradão no fundo. Aqui, ó. Já chega olhando mesmo. Mira. Toma flashzinha na cara. Passei diretão. Aqui, tropa. Dá pra fazer um pagodão. O moleque tá dando contato. Mas ele der a cara. Ele recuou. Perceba? Analisa o seu time. Sempre analisa o seu time. Ele recuou. Vai ficar ligeiro que eu tô sozinho no pagode. Entendeu? 3,5. Não. Tem um cara na base e um cara bugou fundo. É 3,5 não. Ó. Viu? Tem que analisar a situação, rapaziada. O pessoal aqui não sabe informar o pagode, não. Ó, dois caras no top mid. Três caras no top mid. Vamos. Pode ter um no fundo aqui. Eu mal tentei ajudar, mas tô... Aqui, ó. Beleza. Já vamos pegar e recuar, tropa. Porque o moleque me quebrou. É, tá de AW. Eu vou tentar ir pela varanda e rotacionar. Porque o moleque, ele acha que eu tô no fundo. Olha lá, olha. Olha lá no fundo lá, esperando. Mano, é muita leitura de jogo, sou. Nossa, esse cara aqui eu vou dar gostoso. Tá esquerdo. Tá esquerdo, né? Tá esquerdo, né? Eu sei. Deixa ele vir aqui, ó. O único lugar que eu posso ir é pro escuro, tá ligado? Tô, aí, ó. Eu sei isso. Relaxa, relaxa no pagodinho. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo, Zé. Contacionei. Consegui fazer aquela leitura boa. Agora, os caras podem vir dominando o fundo, rapaziada. Só que eles tentaram agora... Na verdade, atacaram tudo, mas não deu nada, tá ligado? Então, é meio complexo. Vou ficar de costas aqui. Vou esperar a primeira bug. Aqui, ó. Bugaram duas. Eu vou bugar e vou abrir, ó. Tá ligado? Baguei e abri. Muito boa essa. Por que que os caras se matou, tropa? Por quê? Tá alinhado tudo. Vamos dominar agora? Mudar naquela posição. Meu shift não tá funcionando. Vamos motorar aqui pra ter um cara. Ih, o menor saiu. Ô, meu shift não tá funcionando. Pronto, voltou a funcionar. É por isso que eu falo. Quando a pessoa vir e fala assim... Violência não resolve as coisas, não. Não resolve não. Resolve não, queço. Até violência com o teclado resolveu o problema. Você vê que violência resolve tudo. Ó, moleque avançou escuro baixo. Eu vou esperar o contatinho dele. Que tropa, ó. Apaga e ruxa. Porque aí nós esperamos o contatinho dele aqui, ó. E abusa. Morreu dois. Pode ter na base. Não viu ninguém. Vamos limpar agora pro meio. Porque a brecha tá fundo. Eu vou baitar tudo aqui, ó. Como que baita o amiguinho? Isso aqui é sacanagem, ó. Espera o contatinho dele. Abre. Aí nós falamos aqui, tropa, ó. Ih, os caras tá todo perdidação de catupiry. Nossa, minha bunda tá doendo. Minha bunda tá doendo. Se a violência não tá resolvendo é porque tem que aumentar a dose. Boa, c***. Gostei do seu, Yuri. Mano, Fantoni, como é que você tá, cara? Manuel? É Manuel que fala? É Manuel, né? Nossa, eu não vi, não. Sabe, Salve, como é que você tá, meu anjo? Vamos lá, tropa. Ó, vamos baitar esse menor aqui. Meu W não tá funcionando agora. Ih. Teclado foi de base, tropa. Olha aí o moleque fazendo a jogadinha. Vou somar com ele. Somei aqui, ó. Nossa, eu vou comer gostoso pra esquerda aqui, ó. Ninguém vai prever. Meu Deus, gente. Eu sou muito ruim, mano. Cê é louco? Eu sou muito ruim. Ó, esse cara aí tá mirando num boneco de dois metros de altura. É o Michael Jordan lá, Zé? É o Michael Jordan? Ele quer matar o Michael Jordan? Consertou. Consertou mais ou menos. Desce um pouquinho. Desce mais. Aí, ó. Pinou de novo. Ai, cara. Me conta uma novidade. Me conta uma novidade. Se você contar uma novidade, eu vou mandar um pix pra você, cara. Uai, cara. Meu olho é torto. Olha no meu olho. Olha no meu olho. Eu tenho desculpa quando eu pino. Tá ligado? Qual que é a sua desculpa? O céu tá dublado. Será que vai chover hoje? Cara, eu não acho que não. Aqui do céu tá limpinho. Bonitinho, viu? Que tropa, ó. Não, ninguém picou. Vamos pegar o ângulo roubado. Porque esse ângulo aqui, ele é muito bom pra poder dar porrada. Espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai marcar escuro baixo. Aqui, ó. Ele deve tá dominando o escuro. Olha lá, tropa, ó. Olha o pagode. Vai, abre. Vamos recuar aqui agora. Tá ligado? Aqui naipão. Ficar ligeiro com o amarelo aqui. Com o amarelo, tá numa posição horrorível. Os caras dominaram o meio, entendeu? Vamos tentar motovar aqui, ó. Que eu vou fazer esse redomínio aí, guys. Ó, vamos calminho, mirando. Vou pegar aqui. Deixa o verdão abrir. Se ele abrir e ele explotar, eu vou dar agora. Eu dei, eu dei, eu dei, eu dei. Nossa. Que que é essa gaia aqui, gente? Nossa, eu vou fazer o coldzeira, mano. Confia no pai. Mano, tem como dar errado, não. Tem varanda. Meu Deus do céu! Ai! Eu pulei com o boneco sem querer, mano. Não era pra ter pulado. Relaxou, relaxou. Moleque doido. Magneto, Magneto. Você tá atraindo o metal da bala mesmo, hein? Fica ligeiro que os caras estão fazendo duas bang padrãozinhas. Vamos ler o padrão dos caras, rapaziada. Aprende a ler padrão. Duas bangzinhas do fundo. Tá ligado? Já vou de costas. Pra poder não sentir tudo. E daí, mano, eu viro e dou. Aqui, ó. Vamos ver se o cara vai abrir. Ó, tem um cara na base. Mas a moto vai recuando, pra poder não tomar. Aqui, ó. Vamos tentar pegar esse cara no carro. O moleque, ele fica carro todo santo round. E tropa, ó. Tá rolando um pagodão na B. Aí, pegamos o carro. E agora eles estão dominando varanda. Porque o cara fez smoke. Então a chance de passar varanda é grande. Olha lá, viu? Tem varanda. Vamos somar com o verde aqui? Pra pegar o nosso kill de graça? Pegamos. Mano, que p*** é essa? Tá estranho. Beleza. Ó, vamos chegar somando. Chega somando. Chega somando, tropa. Beleza, o cara não sabe da gente. Eu vou chegar que nem um maluco, olha. Entendeu? Por que eu cheguei que nem um maluco? Tava rolando um pagodinho ali. O moleque não tá focado em mim. Já sabia que ele não tava focado. Eu saio rushando e pego ele. E você viu que quando eu rushei, eu passei pra esquerda. O cara me preveu na varanda. Então você muda a posição. Porque eu fiz barulho. Como eu fiz barulho, o cara ia me prever ali. Ele ia me escutar, ele me escutou. Só que eu antecipei pra esquerda. Aí, filho, ele vem que nem um bote. Por isso que eu mato os caras que nem um bote. É tudo questão de posicionamento. Mas nem mais gente. Essa porra aí mesmo que o Wayne falou lá. Naquele P aqui, ó. É rush B, guys. F***, f***, f***. É rush B. É comendo smoke e tudo. Isso, é. Ó. Foi com uma caça em Sinova. Bang boa. Gente do céu. Vamos botar mais esse carro aqui. Esse é o cara aí. Vou comer o c*** dele. Que isso, gente. Pera aí que eu tô perdido. Pera, pera, pera. Calma, calma. Eu tô de Sinova. Tô de Sinova. Ó, a GAZinha foi exportada ali, ó. Ó, ó, ó. FK, mano. FK. Daqui na hipão. Daqui na hipão. Toma. Vou ter que acostumar com a Sinova. Não tô conseguindo virar pra Flash, não, mano. Tá muito lenta. Vamos lá, vamos lá. Dominiozinho o fundo. Os caras tentam fazer um rush na B agora. Falhou, tá ligado? Vamos dominar o fundo. Vou esperar aqui, ó. Esportou um cara lá. Beleza. Os caras podem estar vindo forte no fundo aqui. Voltou, vou bem. Tem que smoker essa aqui, gente? Entendi, não. Aqui, ó. C4 tá no fundo. Vamos dominar? Passa tudo aqui, ó. Taca a mãe, taca a mãe, taca a mãe. Meu Deus do céu. Que bela... Que tropa, ó. O cara não vai prever isso aqui, não. Ele pode strafar, então eu vou prever o strafe. Tá ligado? Nossa. Falei? Ó, o cara foi no Bomb. Nossa, eu vou chegar bugando pra poder me antecipar. Buguei. Olha lá, ó. Um. Dois. Três e... Toma. Ai, eu sou previdor de tempo. Vamos dominar esse fundo de novo aqui, ó. Fica a gente Flash. Espero os caras atacar. Ó, atacou uma. Bunga pro menor lá. Como que eu não matei? Como que eu não matei, Zé? Nossa, eu vou uma outra vacina. Quero ver. Abre. Eu duvido você abrir, irmão. Eu duvido. Tá com medo? Tá com medo? Isso. Nossa, é que é o rapaziada? Ó. Ai, joguei mal. Peraí, peraí. Agora nós temos uma recompensa. Eita p***. Onde é que tá? Meu Deus, o cara quebrou smoke, Zé. Vou razar daqui, mano. Você é louco. Tá roubando um pagodão aqui, mano. Você tá doido? Tem um cara ali. Mas ele... Ó, tá na base. Tá na base. Eu vou rasgar ele. Eu vou rasgar ele. Toma. Nossa, aqui ó. Não teceba pela esquerda que ele não vai pra ele ver que nem a pau. Moleque, essa B aqui tá mais chamativa, hein. Mas tá forte pra B. Bora então. Aperta. Caraca, mano. Tá usando a safareta do beijo, né, seu safado? É claro, né? Vou beitar também essa desf*** lá. Se o cara é beijo, eu beito. Eu sou melhor que ele, eu vou beitar. Vou apagar o c***. Tô indo pro escuro baixo aqui, ó. Meu time todo joga lá. Vou mostrar pra vocês o melhor beijo do Brasil, tropa. Ó, o cara passou varanda. Nossa, que maravilha de kill de graça. Nossa senhora! Já reposiciona porque o cara não vai prever você, não. Aí, rapaziada. Vamos pegar a posição cretina. A posiçãozinha cretina aqui, ó. Ó, Zé. Tomara que venha, cara, aqui. Vai vir, não. O moleque já dominou lá. Deve... Ih, Zé. Tomou um porradão. Vamos antecipar aqui, ó. Agora ele começa a me escutar, ó. Vamos devagarzinho. Papum. O foco dele é o menor. Aí, ó. Bem calminho. Eu fico todo bobão. Eu já sou bobão, né? Ó, deixa o cara... Ó, vou beitar. Ó, ele vai, eu vou. Ele vai, eu vou. Ó, deixa ele ir, ó. Já fecha aqui, ele vai, eu vou. Tô beitando, tô beitando. Ó, ele dá primeiro contato, eu vou. Ó, só no trade, só na trade. Ó. Beleza. Tá ligado? Ó, ele vai, eu vou. Ignora. Vamos pegar o do bomb? Que isso, gente? O cara tá correndo de MP9 aqui. Isso é um crime, gente. Limpar tudo aqui? Porque, ó, tá na varanda. Puxa a faca e vai, puxa a faca e vai. Caraca, mano. O moleque pegou MP9 dele e saiu correndo que nem um maluco. Nossa, que rapaziada chama. Vai tocar tiro no meio? Eu vou dar porrada aqui na B. Essa bagzinha é muito boa, mano. Nossa, quase que eu joguei um basquetinho agora, mano. Que tropa, ó. Deixa, ignora. Nossa, eu sabia que ele ia fazer isso. Muito fácil de ler o cara, mano. Aqui, ó. Outro black pra tá pro fundo. Porque é o único lugar que ele pode tá jogando. Então, vamos deixar a mira bem aqui, ó. E vamos dar um tapa. CT, o cara falou. Eu dei duro. Eu dei duro. Com muita vontade. E aí, ó. Tchau.